Aniversário das lojas Kemmel, toda loja com descontos de 30, 40 e até 50%. Compre, estoure um balão e ganhe brinde na hora. Olha, o crime aconteceu aqui na casa 97 da rua 26, aqui do residencial Quebec. A mãe desse jovem localizou ele aqui, né, tenente, ele já sem vida. Ele foi encontrado sentado no sofá com marcas de disparos de arma de fogo encontrado pela mãe. Sim, justamente. A mãe quando chegou, ela tinha saído para trabalhar, né, chegou do serviço e deparou com a porta da residência aberta e o filho caído no sofá. A informação que nós recebemos é que os vizinhos ouviram barulhos parecidos com tios, né, mas, no entanto, acharam que fosse bombinhas, né, ou tráqueas, né. Aí, posteriormente, a mãe só tomara conhecimento do acontecido quando a mãe deparou com o filho já caído sem vida. Agora, tenente, os vizinhos não viram nenhuma movimentação aqui na frente da casa, né, o assassino fugiu pelos fundos, essa hipótese está sendo levantada? Nós não temos nenhuma informação a respeito de onde foi a possível fuga do assassino, né, os vizinhos não passaram informação, ninguém viu nada, não era um horário que o pessoal estava chegando em casa, né, Então, assim, a gente não tem nenhuma informação de pessoas transitando na rua, barulho de moto, alguma coisa desse jeito. Eles ouviram os disparos por volta de oito horas da noite? Isso, por volta de oito horas da noite, ouviram os estampos e cinco disparos. A mãe chegou por volta de nove e meia e encontrou o filho já morto? Justamente, esse foi o horário que ela acionou a polícia militar. Tenente, uma testemunha disse que o Gesiel, né, esse rapaz que foi a vítima do homicídio, teria discutido com algumas pessoas na quadra aqui do bairro. Essa informação chegou para a polícia militar também? Chegou, mas até então, não foi confirmado esse fato. Ela falou assim que de um possível, viu um possível atrito acontecido com eles, uma discussão durante uma parte de futebol, mas nós não conseguimos nenhum esclarecimento a respeito desse fato. O que a polícia tem de informações com relação à vítima? Ele tem passagens pela polícia? Tinha só 20 anos, né? Não, ele não tem nenhuma passagem, só como usuário mesmo. Qual que é o procedimento agora, tenente? Foi feito, será feito o registro da ocorrência, né, encaminhado para a delegacia, poder declarar o delegado tomar as demais providências a respeito, tocante a investigação. Tá ok. Obrigado, tenente, que a CPU da noite de hoje, olha, a perícia ali, continua trabalhando aqui na casa, né, colhendo as informações aí para elucidar esse crime, mais um homicídio registrado em Patos de Minas nessa noite de terça-feira. O Gesiel, esse jovem de apenas 20 anos, sem passagens pela polícia, era filho único assassinado nessa noite de terça-feira. Obrigado. 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 Obrigado.